E voltamos com mais Total War, Pharaoh, com o nosso rei Sukulilmar, vamos continuar aqui, próximo turno vem Shenzung Hoar, e a gente vai poder melhorar, escolher um deus e tudo mais, e ganhar uns bônus interessantes, vamos pegar aqui no trade, pedra, Por que eu deveria ouvir um que eu vi esses pedras, eu preciso de pedra, ah não tem pedra pra me dar, droga, comida, será que ele aceita? Esse cara aceita comida, vamos lá, deixa eu ver, 280, perfeito, isso não é... Deixa eu ver, essa pedra vai servir pra mim, consertar as coisas que estão quebradas no meu reino aqui, vamos ver, tem de bronze, 50 de bronze, 4, desenho de comida, e 30 de madeira, 40, 50 madeira, pronto, assim eu não gasto tudo que eu tenho, vamos lá, Isso aqui precisa de ouro pra consertar, né, eu vou construir um pilar aqui, de legitimidade, isso aqui é importante, O meu rei, ele precisa de legitimidade, vamos fazer o ouro aqui, pronto, vamos só passar o turno agora, ou tem alguma coisa pra fazer, Eu não vou construir um treposto aqui, cara, acho que só o de recurso, né, vamos lá, pronto, simbueiras Ok, shenzung war É o seguinte, agora a gente pode usar o bônus dele aqui, aumenta a mão de obra em todas as províncias, eu vou ativar Pronto, a mão de obra aumenta, a minha reposição aumenta também, vamos ver os deuses aqui, a harina é uma boa deusa, satisfação e alimento, é muito boa, Mas não é o deus que eu vou querer não, deixa eu ver aqui, ahn, esse deus aqui parece, esse deus aqui não é tão ruim, mas tem um aqui, Acho que não tem, eu não tenho liberado, o Kurunta seria um bom deus, influência, velocidade, não, o Kurunta não é pra mim, É, eu não tenho ainda os deuses liberados aqui Nós liberamos a corte, a corte e chita, ahn, personagem não atribuído, eu ainda não tenho como atribuir ninguém aqui, olha só, eu acho que eu vou tentar prejudicar alguém aqui, vou focar, o que eu posso pegar com o autojuiz? Sentença, isso aqui é interessante, auto-comandante pode me dar guerreiros de elite, vamos tentar ser amigo dele, Infelizmente eu não tenho um bônus muito bom, poder da coroa, olha, tem os caras subindo aqui, já já eu vou poder ser desafiado pelos meus inimigos pra perder a coroa do império, O meu objetivo aqui vai ser impedir guerra civil, se eu conseguir, talvez eu não seja destruído, vamos pensar, eu vou melhorar isso aqui agora, ou deixa eu ver o que eu posso fazer, Hum, três de mão de obra, 675 de madeira, isso aqui precisa ser feito, Sempre vigilante, vamos vir aqui na beirada, onde é que eu posso andar sem gastar todo o meu aqui? Grande rei de Hati, vamos lá, aqui é o seguinte, rei de Hati, vamos fazer campos, pelo menos estamos juntos, Eu preciso recrutar umas unidades aqui, para a gente conseguir avançar com, com alguma vantagem sobre os nossos inimigos né, os Spandachins são muito fortes, mas eu sinto que meu exército está ficando muito grande, Eu acho que eu tenho que recrutar dois lanceiros e Titas, vamos lá, dois lanceiros e, opa, peraí, 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 poraí, Ai, não tenho acesso a essas unidades aqui, não, são muito caras, nossa, cara, muito cara, são unidades caríssimo, vamos pegar dois lanceiros, pronto, Esses lanceiros vão fazer a gente tankar bastante, melhoria de povoado, Seria bom melhorar a harina Seria muito bom Ainda melhor a mão de obra E eu vou poder construir uma defesa aqui Vamos fazer isso, vamos lá É melhor isso É melhor do que deixar o lugar Pra qualquer um que me pegar E deixa eu ver Vamos passar de novo, né O cara quer pedra em troca de comida? Não Beleza Não tem nenhum inimigo me atacando por aqui Caramba, a mão de obra Tá crescendo muito, galera Olha isso Eu preciso de pedra pra fazer isso aqui Vamos lá A mão de obra tá crescendo demais Vamos lá Pô, esse cara não tem nada pra mim Tá de sacanagem, né Vamos ver aqui 54 de madeira Deixa eu ver esse frígio aqui Eu preciso de 200 de pedra, beleza Será que eu consigo Não, bronze não Eu vou ficar sem bronze, cara Meu Deus do céu Vamos ver se eu consigo dar comida pra ele Pronto Enfim Não posso gastar meu bronze não Meu bronze é muito precioso Vamos lá Agora eu preciso de madeira Cara, eu ainda preciso de pedra Maldito Maldito Vamos vim aqui Putz, ninguém pode me dar madeira Deixa eu ver o Kurunta O Kurunta não pode me dar nada Eu vou ter que gastar bronze Não adianta Cara, não adianta, mano Ah, deixa eu ver História vai me lembrar Eu não tenho nenhuma geração de madeira Que seja útil Vamos lá 20 Nossa, o cara não tem madeira, galera Deixa eu dar pra ele 400 disso aqui Deixa eu ver O cara já tem tudo, mano Eu não posso ficar dando coisas Que ele não vai querer, né Meu amigo Vamos lá, pronto Eu tô pechinchando De um nível que é É bizarro a pechincha Tá ligado Vamos lá 30 Por Deixa eu ver Mil Deixa eu ver Nossa Boa, consegui Eu acho que eu não consegui ainda o necessário Consegui Perfeito Alojamento dos tradutores Isso vai me dar muito bônus de diplomacia Isso sim vai me ajudar Eu poderia vir aqui, né Vai demorar um tempinho pra vir aqui Não, vai gastar todo meu bônus Não vai valer a pena, não Servante dos tradutores Aqui vai gastar tudo Compasão e força Acho que o ideal é só vir pra cá e invadir Para a glória de Hati Vamos lá Sabota aqui, pilha Devasta aqui Pronto, recebemos os recursos aqui Agora é o seguinte Esse cara não vai me atacar, né Posso tentar me esconder aqui Não tem aqui E tentar emboscar ele Se ele não sair dali Que é meio óbvio, né Tem uma chance dele ficar preso ali E não querer sair Eu vou ter que atacar ele Beleza, eu ganhei Eu ganhei um bônus com esse cara aqui Vamos pegar esse bônus de guarda-costas real E a gente ganha bônus de defesa e moral Pronto Agora nosso reino vai ter um bônus muito roubado Você vê como é que tá o poder da coroa? Minha legitimidade tá boa Mas a dele tá subindo também Caramba, vai dar problema, hein Vamos lá Vai dar guerra civil nessa parada aqui Será que eu consigo vassalar alguém? Eu consigo vassalar esse cara aqui Você está aqui para corralhar seus subjetos Vamos pedir uma permuta deles aqui Nossa, dá pra vassalar os caras, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, 40 45, 46 Dá pra vassalar esses caras aqui, mano Vamos lá Pronto Você vai servir como meu vassal Já vassalei um GG Dois vassalos Deixa eu ver se dá pra vassalar mais um Não dá Mas a gente vai poder vassalar logo, logo Logo, logo a gente vai vassalar mais gente Vamos passar Hum, pedra por comida Olha Eu não posso dar pedra pra vocês, meus amigos Desculpa Olha, o cara desceu Ih, atacaram o meu aliado Vou ter que ficar do lado do... Dos caras aqui Deixa eu ver Vou ter que participar Beleza Beleza Meu inimigo não veio pra cá Conquiste qualquer povoado Vamos pegar esse aqui Conquiste uma terra sagrada em Tita Não vai rolar Então Quem foi que atacou meus aliados? Esse maluco aqui do lado Beleza Meu vassalo Eu acho que eu vou conseguir... Eu acho que eu consegui invadir essa cidade aqui Minha gente vem primeiro Vamos lá O cara meio que saiu daqui Cara, eu vou lutar pra não perder a carruagem Vamos lá, galera Ah, eu não tenho arqueiros Isso é um problema Ih, vamos lá Aqui tem uns carinhas Eu vou invadir por aqui, que é mais fraco Deixa eu ver Aqui eu vou vir pelas árvores aqui Vou tentar tomar essa região aqui Seria o palácio Talvez eu consiga tomar palácio relativamente fácil Esses caras aqui Eu vou vir pra cá com o mato Depois eu vejo o que eu faço com eles Vamos vir aqui Se movimentar com cuidado aqui Esse lance tá ferrado aqui Vamos vir pra esse lado aqui A carruagem tá escondida Porque eu não sei o que eu vou fazer Acho que eu vou dar a volta com ela Vamos vir por aqui Se a gente der a volta com a carruagem até aqui Se a gente conseguir chegar aqui com ela A gente consegue atacar pelo lado Onde os caras são fracos aqui Esses espadachinhos tem pouquíssima defesa Acho que eu consigo dar um charge neles aqui E matar a maioria Vamos vir aqui O jogo falou que era incontestável Mas quando a gente entrou na batalha A barrinha ficou bem Pra esse lado aqui Mostrando assim que mesmo que uma batalha seja incontestável Ainda há chance de você Não O quê? Apertei o botão de retirada sem querer Mostrando assim que mesmo que uma batalha seja incontestável Ainda há chance de você perder Volta pra cá pra trás Sai da linha de tiro dos inimigos aqui Aqui não tem como invadir do jeito que eu queria Esse cara fortificou bem aqui Vou ter que atacar por aqui Ah, eu tô resfiado, galera Se eu der uma espirrada muito forte aí Peço desculpas aí Alguém aqui O carruade tá dando a volta aqui Que é por onde eu vou entrar Por onde eu vou estourar Vamos lá, continua Agora que o rei chegou aqui Vamos vir pra cá Vamos tacar os tiros ali Ataca aqui Ataca aqui também Pedrinha não dói, né? Invade aqui Aqui a gente tá atacando lança no maluco Ir pra frente aqui Então acho que dá pra matar esses caras aqui na lança Acho que dá pra pegar esses caras na porrada aqui Vamos atirar o máximo que der Vamos atirar o máximo que der aqui Vamos lá com a carruagem aqui Eita, começou a trovoada Ferrou Quer dizer, ferrou pra eles, né? Nós somos os guerreiros da tempestade Vamos lá O general inimigo não vai tankar a gente Agora eu não sei o que eu vou fazer Vamos vir pra cá Talvez dê pra segurar aqui A carruagem tá indo pra cima A gente tem um bônus maneiro Vamos atacar aqui Com a tempestade A gente prejudica a mira dos inimigos, né? Os inimigos miram muito mal Com a tempestade ativa Ó, ó Porradaria doido A carruagem atropelou aqui Perfeito Já era aqui Já era aqui, mano A carruagem pegou esses caras E esses caras tão ferrados Tem mais um general aqui no meio Que a gente vai matar Mira aqui atrás Os caras aqui Boa, ganhamos aqui Deixa eu vir aqui Com a carruagem Eu vou pegar um carinha nesse Que eu vou mandar pra cá Mandar por aqui Esses caras Eu vou mandar cá pro meio Matar o general inimigo aqui Esses caras que eu vou mandar Pra dar a volta É melhor A carruagem aí pra cá também Estamos quebrando a defesa Do maluco aqui Esses caras não estão atirando não, mano Acabou a munição É sacanagem comigo, né? Acabou a munição dos caras aqui Esses caras não estão vindo pra cima Olha isso, cara Sempre acontece isso Quando a gente tá indo pra cima de alguém E o inimigo atrapalha o nosso caminho Vamos lá Beleza Demorou pra quebrar aqui Mas quebrou, né? Esses caras lutam que nem demônio, velho Vai embora Aqui a gente tá segurando o máximo que pode aqui Esses caras aqui vão chegar aqui E vão entrar aqui Vamos lá Vamos atacar aqui todo mundo Esse aqui vem pra cá Acho que eu vou pegar o rei Deixa eu pensar, cara Eu vou mandar esses caras aqui pra cá Eu vou pegar o rei E vão andar pro meio aqui Pra gente tomar o seto da cidade ali Esses caras vão ter que fugir daqui Esses caras vão ter que fugir daqui do meio Não vai rolar pra eles Eles não vão aguentar ficar aqui muito tempo Já tão correndo Esses caras aqui tão dando a volta Vou matar esses malucos aqui Eu fiquei agarrado aqui Deixa eu dar a volta aqui Com esses malucos aqui Espadachim atravessa aqui Pra as costas do cara Machadeiro vem pra as costas pra bater Hum, tem um lanceiro vindo aqui Aí é problema, hein Matamos um general inimigo Isso é uma coisa boa Acesso Nossa, esses caras estão demorando muito pra sair daqui, mano Tá todo mundo cansado Os cavalos estão ficando Esse cara não vai conseguir defender isso aqui Os caras estão lutando até a morte aqui Os malucos que jogam a lança Vem pra cá Carruagem vai chegar Eu vou charjar os malucos de lança Não tô nem aí Esses caras tão ferrados aqui Carruagem tá zoadaça, mano Carruagem não consegue subir Agora foi Pronto, agora acabou com os inimigos aqui Agora acabou pra eles aqui Pegou o general aqui também Os caras estão tudo cansados Ataca aqui Esses correteiros não vão aguentar Vitória Aqui, a vitória é nossa Ganhamos Ganhamos Botamos um general pra correr aqui Eita, tosse, maldita Eu não vou deixar o Hati correr Sacanagem Ataca aqui Esse cara não desiste Aí acabou VG Caramba Tome Vamos lá Pegamos bastante kill Não perdemos a carruagem Eu não vou pilhar Eu vou só ocupar Ganhamos um deus novo Diligência é recompensada Um novo deus novo Conquistei e ocupei um povoado Aqui é comida, né? Talvez não seja muito útil Acho que eu vou fazer isso aqui Satisfação e crescimento, né? Pra ajudar a região Deixe meu reino ser tornado Pegue isso aqui Ganhar mais item Olha Ganhar mais item não é ruim Mas definitivamente Definitivamente Não é o que eu quero Consegui um pilar de legitimidade aqui O cara tinha um Beleza Descobrimos um deus novo O que que esses deuses Não estavam contando antes? Esse aqui Ah É porque eu não tinha Vassalado o cara ainda Vamos ver aqui Tem uns caras que estão gostando de mim Do ponto de vista de De reinado, né? Tem uma ação sobrando Deixa eu ver aqui Conexões E agora eu vou fazer o seguinte Esse cara aqui Deixa eu ver aqui Eu vou usar o Desacreditar Desacreditar, rouba Legitimidade Do inimigo Então vamos pra dizer o seguinte Pra focar Próximo túnel Eu vou acabar com esse cara aqui O que que esses cara tem pra recrutar aqui? Hum, fundeiros? Olha, fundeiro não é uma coisa ruim, né? Arqueiro e Tita Vamos recrutar só fundeiro Porque a gente não tem bronze Stand by me Pra poder ter outras unidades de bronze, né? E eu também tô sem madeira pra poder Sem pedra pra poder consertar O que eu tenho aqui Eu tô no... Eu tô no mato sem cachorro, cara Tô ficando sem recurso E eu vou precisar dar um jeito Dos meus recursos aqui Essa província aqui Já tem ordem pública, né? Seria bom fazer A geração de De pedra aqui Mais pedra e menos alimentos Vamos lá Vamos pegar mais pedra aqui Essa província aqui vai ficar bem O decreto vai fazer ela ficar tranquila Eu acho Vamos só passar o turno Pra não se ferrar aqui Ok Os Shirdanas tão contra a gente agora, né? Esses caras tem que destruir os Shirdanas aqui Nossos aliados agora Tem que pegar esse Shirdana na porrada aqui, maluco Vamos vir aqui Destrói esses Shirdanas aqui Senão vocês vão atrapalhar Se esses Shirdanas não morrerem Vocês vão me atrapalhar Complicado Vamos ver o que eu posso construir aqui Hum hum Hum, isso aqui é muito bom Manificação 268 de madeira Vamos ver aqui Deixa eu ver Ele precisa de ouro Dá pra fazer Vamos lá Manificação é algo que eu não fiz antes Pronto, aumenta a satisfação E dá recurso ainda Perfeito Deixa eu ver Aqui eu poderia fazer outra parada Mas não vou fazer não For Hattie's glory Hum Entrepostos Eu não vou ter grana pra consertar isso aqui nunca, né? Pelo que eu tô vendo Acho que eu vou só aguentar o máximo que eu conseguir Bom, meu inimigo não me atacou Ele não tomou a cidade Será que eu consegui ali pra cima? Destruir essa cidade aqui Não tem nenhum exército aqui Beleza, é minha Ah, mano, a carruagem vai perder vida de novo Olha isso Isso me deixa meio puto Mas tá tudo bem Vamos lá Maluco Carruagem Olha isso Duas carruagens Carruagem no alto resolver É a coisa mais horrível que tem Ela perde muita vida Terra sagrada ocupada Experience Grants Wisdom Vamos vir aqui Ganhei uma armadura Ganhei uma armadura boa Relativamente boa, né? Vamos fazer o seguinte Aqui Ou eu vou ter que fazer um novo exército Vamos recrutar um novo exército aqui Pra segurar esse lugar aqui Senão a gente tá ferrado Se a gente não fizer isso aqui A gente não consegue aguentar o lugar aqui A gente se ferra e o cara vai tomar a cidade da gente Vamos lá, corte Desacreditar mais uma vez Ou já tá em 80% cara Não sei se vale a pena Acho que se acreditar em 80% não vale a pena Vamos fofocar com esse cara aí Pronto Pra gente poder pegar conexões de novo E poder usar Usar contra os nossos inimigos Tem ratussa Acho que eu vou guardar pra consertar esse aqui E vou equipar itens nesse maluco aqui Vamos lá Escudo Punhal Perfeito Esse cara tá muito forte Esse cara é tanque Esse cara aqui aguenta umas porradas Tenho quase certeza Vamos tentar vassalar alguém Fazer paz Deixa eu ver Eu queria que esse cara Viresse meu vassado Vamos lá Não, ele nunca vai aceitar Oh, ele aceita Não, peraí Oh, ele aceita Peraí, peraí, peraí Não, ele quer um pedaço da minha terra Não, não vou te dar um pedaço da minha terra Eu não vou te dar esse pedaço Nem ferrando, cara Apesar de que vale a pena vassalar o cara Em troca desse pedaço aqui Mas eu não vou dar, não Não, peraí Deixa eu ver Vou dar 180 de ouro pra ele Não, não rola Eu gostaria de vassalar ele Sem precisar entregar pedaços do meu reino pra ele É, não tem como Não tem como Vamos só passar o turno Filho da mãe, cara Destruiu a gente aqui Nossa, eu vou perder todos os itens, mano Tá de sacanagem Beleza Opa Trama na corte Talvez eu não vou cancelar minha trama não Não vou cancelar não Droga Maldito autocomandante, cara Beleza Vamos pegar o bônus aqui Ah, já foi usado esse ano Beleza, eu vou pegar assassinar depois, então Quebrado tudo aqui, mano Não vou consertar, não Tá quebrado Deixa eu ver se dá pra consertar isso aqui Tá Pronto O resto aqui vai ficar quebrado Não vou consertar nada não Ah, dá pra consertar Perfeito Vamos pegar isso aqui Vamos vir aqui pra recuperar os movimentos Vamos destruir o que o inimigo fez aqui Olha o cara aqui Safado, mano Correu pra cá ele Deixa eu ver Eu poderia atacar a cidade dele agora Tá fraquíssima Eu poderia vir pra cá, pra perto dele Dependendo pra onde ele vai Não tenho como fazer emboscada agora Tem que pensar Deixa eu ver Ele não tem condições de atacar essa cidade aqui A cidade aqui tá muito forte Ela tem uma guarnição muito boa Ele não consegue Essa daqui também não Deixa eu pensar Melhorar isso aqui Só vai dar mão de obra Tem que fazer uns prédios aqui de Olha Não vou fazer nada aqui por enquanto Vamos vir aqui Religião seria bom Esse cara não vai me atacar O máximo que eu posso fazer aqui É vir pra cá Pra recuperar minha vida Recuperar minha vida aqui E esperar o cara voltar Recruta dois nativos aqui Eu poderia sim dar um upgrade aqui, né Vamos lá Vamos gastar um recurso aqui Será que dá pra vassalar alguém? Laranda? Você está aqui para curar os seus subjetos Dá pra vassalar um aliado aqui? Ele tá em guerra com Kurunta Talvez não dê pra ser amigo do Kurunta, né Mas deixa eu ver aqui Talvez ele esteja aceitando a vassalar Porque ele é mais fraco, né É justamente porque ele é mais fraco Que ele tá aceitando a vassalar Vamos tentar, vai Vamos tentar tirar um bronze dele aqui Bom, senta pra eu não vou quebrar o cara, né Vamos lá Pronto É meu vassalo agora Meu vassalo E eu vou guardar uns pontinhos pra construção aqui Eu preciso de bronze urgente Eu não tenho nenhuma geração de bronze, galera Olha a minha legitimidade 67 Terra sagrada Monumento Ponto de referência Personagens Eu tô indo muito bem Não vai ter guerra civil e tita Pelo que eu tô vendo Vamos lá Hum O cara atacou a gente Eu vou Eu acho que eu vou ficar do lado do aliado Vamos lá, vamos participar Olha que idiota Vai perder feio, maluco Nossa, como você é idiota, cara Que ataque mais idiota Vamos lá Tá falando derrotas, vitória acirrada Mas eu prefiro lutar pra não perder Esse cara aqui Nenhuma unidade importante Nossa carruagem, por exemplo Vamos lá Vamos lá Pra cima da rocha aqui Acho que a melhor batalha pode ser travada A melhor batalha vai ser travada aqui Nossa, ela tá bugada Esse tem pra essa minha Aí, voltou normal aqui Não tava conseguindo organizar aqui Vamos lá Esses malucos aqui Acho que eu vou botar aqui A carruagem Não sei se eu vou utilizar Sinceramente Eu vou movimentar ela e tudo A visibilidade tá reduzida Mas eu não sei se eu vou utilizar a carruagem não Vamos lá Hum, os caras tão vindo pelo canto aqui Impressão minha Hum, beleza Vamos pra cá Onde a carruagem no mato aqui Olha esse aqui Vem pra cá, então Os caras tão vindo pra cá, mano Vamos posicionar muito bem aqui Vamos pra cá Pegar os fundeiros pra matar os caras aqui, né Enquanto isso, os caras com a lança vêm pra cá Deixa eu ver Não dá pra atirar ainda com os nossos fundeiros Vamos pra cá Espera todo mundo posicionar Os caras vão ficar parados ali, impressão minha Tá de sacanagem comigo, né Vamos atirar aqui Vamos atirar aqui Defende aqui Parede de escudo É o melhor que a gente pode fazer A gente tá conseguindo matar os caras aqui Os caras não aguentam Deixa eu pegar esses caras aqui E mover pra cá Porque tem uns inimigos vindo nessa direção aqui Os caras tudo torto aqui, mano Fica direito aqui, cara Nossa, eles ficaram torto de novo Nossa, eles ficaram torto de novo Olha isso Vamos ver aqui Aqui vai morrer tudo Será que consigo pegar esses inimigos aqui? Fica posicionado aqui Fica você aqui em cima Machadeiro fica aqui Esses caras vão descer, vão pegar os malucos aqui Vem pra cá A gente vai matar esses caras aqui Aguenta aqui o charge Beleza, parece que a gente botou uns malucos pra correr aqui Uns fundeiros Esse general aqui tá ferrado Nossa, que general estúpido, galera Que general estúpido desse cara aqui Ele tá ferrado Então vem aqui pra carruagem Acho que eu não vou precisar usar Mas se precisar, tamo aí Vou mirar Ataca aqui Para os mil deus deuses E esse merda aqui Dá pra pegar ele aqui Dá pra pegar Nossa, é muito difícil mirar aqui Era pra esses caras estarem acertando aqui, mano Não é possível Sério que esses caras vão atravessar? Não, não acredito Não, esses caras não podem atravessar E aí, pronto Foram pegos aqui Vem pra glória Espirito Espirito Eu não sei se vir pra cima com a carruagem Aqui vai ajudar Mas definitivamente vai atrapalhar os caras aqui De atirar na gente Talvez morra uma ou outra carruagem No processo Então vem aqui Esse cara mata aqui Esses caras matam aqui Boa, quebrei os caras com a carruagem Vamos correr Minha carruagem quebrou os caras aqui Aqui eu acho que a gente tá ganhando aqui Vamos charjar aqui pelas costas Coisas aqui Cadê meus lanceirinhos? Estamos ganhando aqui Bata aqui Beleza, pegamos o cara pelas costas aqui, maluco Essa chuva atrapalha mais eles do que a gente Eles têm mais unidade de longo alcance do que a gente, né? A gente tá errando ou tá acertando aqui? Vamos pra cá Mais perto aqui É complicado, né? Vamos lá A carruagem não saiu, cara Tá até agora presa na árvore aqui, dois Ah, meu Deus do céu Vou perder minha carruagem Vou perder a merda da minha carruagem Pra glória Break them Bound by duty For the thousand gods Move Swords Swords A carruagem tá parada, doido Meu amigo A carruagem tá muito louca ali Que o LSD Presa nas árvores ali Beleza, botamos esses caras aqui pra morrer Alguém aqui Continua atirando aqui Matamos aqui Matamos aqui os malucos aqui Conseguimos segurar todo mundo Essa montanha aqui, ó Essa montanha aqui tá sendo muito boa pra nós Esses caras não vão embora, mano Vai embora, doido O que eu mais curto dos fundeiros é a munição Meu, a carruagem não vai embora, galera Tô tentando fazer a carruagem, embora ela não vai, cara Ela tá presa ali Acho que a gente ganhou, vamos lá Botamos pra correr aqui, matamos o general inimigo aqui Beleza, acabou aqui Vencemos A carruagem ficou agarrada, fugada, presa aqui Caramba, cara Nem foi tão ruim assim Vamos pegar aqui reposição, que é bom pra nós Não vou fazer acordo com você Vem ser três batalhas é melhor Civilização prospera, blá 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 Eu não vou deixar o meu reino ser tornado Vamos vir aqui Pegue isso aqui Pegue esse exército aqui Acabou o exército Ah, mano, a carruagem vai tá sempre de vida baixa, velho Vamos lá Mata aqui também Pronto, já era Agora é o seguinte Não sobrou muitas opções aqui, né Sobrou apenas a opção de invadir a cidade Deixa eu ver Eu vou pegar isso aqui Menos manutenção agora Vamos lá Cipalanda Cipalanda tem unidades boas Mas não tem unidades mais fortes Beleza Como sempre o inimigo Tem vantagem porque ele tá sobre muros, né Mas a gente pode acabar com isso O que eu posso pegar aqui? Assassinar Não vou conseguir usar assassinar Mas vou pegar Eu queria botar um aliado meu aqui Como é que eu faço? Acho que não tem como, não Eu ainda não posso escolher uma tradição real, não Ainda não chegou o momento, né Vamos lá Melhoria de povoada Eu poderia dar um upgrade nisso aqui Deixa eu ver como é que eu faço pra conseguir Eu posso pegar isso aqui? Por que eu não posso pegar o de pedra? Ah, o de pedra nível 3 Pode crer Vamos ver se a gente consegue pegar Pedra pra nós Talvez esteja o começo de uma nova amizade Ah, aí é foda, hein Deixa eu ver Não, não vale a pena trocar meu Nenhum outro recurso Vamos ver se dá pra vassalar mais alguém Não, não dá não Por enquanto não tem ninguém querendo ser vassalado Será que eu consigo vassalar o meu inimigo aqui? Ou ele vai ficar tipo com uma província só E não vai valer a pena Talvez dê pra vassalar esse maluco aqui Ou não vale a pena, hein Eu acho que é perda de tempo Tentar vassalar o cara aqui Vamos fazer isso aqui Pra gerar comida Com isso a gente fica seguro, né? Como é que tá o poder da coroa? 74 Os caras tão muito longe de mim, mano Ninguém tem o poder de me desafiar Ninguém tem o poder de me desafiar De fazer guerra civil contra mim Os caras tão tudo abaixo de mim agora Cara, por que que esse maluco aqui tá vindo aqui me ajudar? Porque eu especifiquei as ordens dele Era pra ele voltar E tomar essa região aqui O que que você tá fazendo com isso aqui? Os caras ficam fazendo merda, tá ligado? Não faz sentido esse tipo de comportamento aqui Deixa eu ver Recruta um general aqui A gente vai precisar avançar contra os nossos inimigos Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui Eu acho que o certo é só recrutar espadachim mesmo, né? É o único jeito aqui Vamos lá Eu não tenho mais os itens bons, não? Sacanagem Lança Eu só tenho item ruim, cara Beleza, então Vamos lá passar Próximo turno a gente invade a cidade Eu acho que a carruagem vai morrer Ok Podemos escolher um legado antigo agora Vamos ver os legados antigos Tu dá-lhe o supervisor Ou mantenha seus vassalos e súditos felizes Olha, vamos pegar esse aqui Vamos fazer os vassalos serem bonzinhos E fazer eles serem legais pra gente Vamos lá Olha só Gratidão Ih, mano Meus reinos estão com problema de ordem pública, né? Vamos ver um negócio aqui, peraí A Tussa tá com problema de ordem pública por quê? Por quê? Ué Estranho Tá Zipalanda é normal Porque Zipalanda tá em guerra Mas a Tussa A Tussa era pra tá tudo bem, né? Ah, por causa da mão de obra que tá tendo aqui Mão de obra tá afetando a ordem pública Deixa eu ver o que eu faço aqui Seria muito bom fazer um prédio aqui Que melhora a movimentação do nosso exército Mas eu tenho que pensar nisso por enquanto Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, deixa eu ver E tem como fazer um pouquinho, ó Renda de gado Seria interessante Vamos fazer o de ouro Ouro é melhor Vamos acabar um pouco com a ordem pública Melhorar um pouco a ordem pública Aí, tá melhorando Vai subir Porque Ratuza tá sendo Tá sofrendo o efeito de O efeito da mão de obra em excesso Administração é uma medicina desacredita Por favor, é uma medicina A gente roubou aqui Ó, reivindicar a posição Pera aí Eu tenho como colocar um cara meu aqui Vamos lá GG Perfeito, maluco Ganhei mais legitimidade Esse cara aqui é meu amigo Esse cara aqui vai ficar aqui Me auxiliando agora Perfeito Perfeito, cara Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vamos recrutar dois malucos aqui Mais um espadachim Eu vou saquear essas terras aqui De Burussanda Os caras não encheram o saco Os caras não encheram a merda do saco Ah, deixa eu ver como é que tá o cerco aqui Os inimigos não atacam porque eles não tem como ganhar Ah, eu tenho como ganhar Hum, eu não vou nem lutar, mano Vitória acirrada, vamos lá Destruídos Tentei vassalá-los Mas eles não quiseram Perfeito Occupar Ae Ae, mais uma missão cumprida Bronze e alimentos Como recompensa Terra Sagrada ocupada Olha isso, cara Beleza, mais uma província Falta unificar Falta colonizar aquela região ali Amazia Amazia Eu acho que vou fazer um general pra ir lá Esse cara vai ruxar lá E vai pegar aquela região ali Eu vou mandar ele embora Mas Ipalanda é nossa Conseguimos aqui Construir a cidade Agora, como eu vou manter essa cidade aqui É a questão, né Vamos tentar vassalar mais gente Esses frígios aqui estão quase sendo vassalados Eles estão ficando amiguinhos Eles estão ficando amiguinhos Tá quase lá Esses caras aqui de Laranda Eu tô esquecendo de mandar Ataca Ataca Burussanda Pelo amor de Deus, cara Vocês estão com o exército aí Estão parados Deixa eu ver Eu vou ter que atacar Burussanda Não tem escolha Só que eu queria bronze Como é que fica? Aqui embaixo não tem bronze Deixa eu ver aqui A questão da gratidão vai subir Gratidão pode ser usada pra conseguir coisas, galera Ferreira habilidoso Consegui construtores Isso aqui é muito bom Isso aqui eu vou usar pra caramba Isso aqui Isso aqui Vou usar muito pra poder conseguir manter Ah lá Tá subindo minha legitimidade Ninguém vai conseguir declarar guerra contra mim Desse jeito o rei aqui O rei vai ser invencível Aí eu vou pegar mais 5 de diplomacia aqui E eu vou poder ferrar todo mundo Depois eu vou pegar mão de obra aqui Cara, é muito bom jogar com essa facção Tô gostando É uma facção muito boa de jogar Ó, já posso pegar unidades raras aqui, ó Carruagens anatolianas pesadas Pronto 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 Já recrutei mais uma carruagem GG Vamos lá Guerra declarada Ansira Aí você tá de sacanagem comigo Ansira declarou guerra contra nós Vou ter que lutar contra eles, então Eles têm madeira e comida Ok Ok Decreto pego Eu posso vir pra cá agora Vou pegar o de legado de Hatch, né Vamos pegar o de mão de obra Primeiro Madeira eu não sei se é bom Vamos pegar mão de obra Depois eu vou pegar isso aqui Sabedoria de anos Isso aqui vai ajudar a gente a ter menos problema Cadê você, maluco? Ruxa pra cá Você vai ruxar pra cá, meu amigo Leve o tempo que precisar, mas chegue lá Então Eu posso descer aqui E lutar contra os inimigos Mas meus vassalos vão dar conta Eu acho Ou eu posso vir pra Ansira E começar a tomar a região que tem bronze aqui Que é o meu sonho Meu sonho era conseguir bronze Eu acho que eu consegui Vamos lá, vamos começar Agora como que Zipalanda vai ficar Safe aqui Eu não sei Deixa eu ver Influência Satisfação Vamos pegar isso aqui Tudo que dá satisfação Talvez um forte Talvez seria melhor fazer um forte aqui, né Mas vamos fazer isso aqui Não, peraí Mão de obra vai piorar a situação, não vai? Ih, agora eu tô em dúvida Agora eu tô naquela dúvida mortal, galera Acho que eu vou fazer centro de refugiados, cara É o melhor Beleza, eu ganhei um bônus aqui Vamos fazer o seguinte Construtores especializados Vamos pegar esse bônus aqui Vamos vir aqui Zipalanda Cancela Aqui tem uma parada Construção Isso aqui eu não gasto Nada pra construir Eu posso vir aqui E Zero Perfeito Isso aqui já melhora a ordem pública do local Posso fazer agora Deixa eu ver Um entreposto que vai me ajudar melhor aqui Aqui em Arena Deixa eu ver Fase de religião Vou vir direto Aqui pra Andrapa Vou tomar essa região Esse cara vai ser obrigado a Parece um maluco saqueando, cara Filho de uma égua Esses caras vão me ajudar ou não? Esses aliados aqui Nossa, eu mandei eles irem pra uma região meio merda, né Meio nada a ver Deixa eu ver Captura aqui Toma essa região aqui Se puder Você também, desgraçado Faz alguma coisa Porra, meu Meus vassalos estão tudo Tudo com o cuda no bote Esses caras não estão fazendo nada Deixa eu ver Tem uma trama contra mim Beleza, eu vou assassinar esse maluco aqui Ah, não posso usar o assassinar não Tá sacanagem comigo, né Tá bom Vou usar o desacreditar, então Vou usar o desacreditar e vou acabar com ele depois Não sei se eu pego mais um bônus aqui Deixa eu pegar Pronto Vamos vir aqui Alto juiz Tô forte Vou acabar com você depois General não movimentado Vai continuar sem movimentar Se eu movimentar esse cara aqui Eu vou apanhar, não vou Vamos recrutar mais gente aqui Talvez a gente consiga lutar contra aqueles malucos ali Ah, peraí Pega a manutenção aqui Pronto, vem bregar O cara tem um exército muito grande ali, mano Como é que eu luto contra um exército nojento daquele ali gigante? Ah, vamos ver se eu consigo vassalar alguém Hum O cara tá bem do meu lado ali Não tem como nem buscar acordo por enquanto Vamos passar o turno Guerra civil egípcia Vamos fazer um acordo com os caras Vamos lá, vamos participar O Urgat atacou os meus amiguinhos também Caramba, eu tô entrando em guerra com todo mundo Se bem que o Egito, ele tá O Egito tá bem louco da cabeça também, né Vamos ver Eu quero ficar de boa com o Kurunta E não tem como Não tem como Ele vai ficar aliado da gente eventualmente Eu não quero entrar em guerra com vocês Aceita o pacto de não agressão aí Vamos lá Eu não quero ficar em guerra com um monte de gente O Kurunta eu não vou fazer pacto de não agressão não Pretendo vassalar o Kurunta Ele tem que me obedecer Deixa eu ver aqui Agora eu preciso dar um upgrade nisso aqui Na minha cidade Vai demorar Mas eu vou ter que dar um upgrade bom nela aqui Olha esse cara aqui, mano Esse cara é maluco Vamos vir aqui Eu vou construir essa parada aqui Pra não ter problema de Perder a região pra alguém Você pode me dar 200 de madeira 400 de madeira por 200 de gold Perfeito É uma troca justa Vamos lá Faz uma... Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui Pera aí, cancela Vamos pegar um bônus aqui de construção Eu falei que eu ia pegar isso aqui bastante, não ia? Eu tô adorando essa facção e as mecânicas dela Olha isso Pronto Não gastei nada na construção Não gastei nenhum... Quer dizer, não gastei nada pra completar ela, né? Vou melhorar aqui Eu acho que em questão de religião Como é que tá aqui o... Ele não tem 250 de adoração ainda, cara? Não é possível Vamos ver se eu consigo pegar 250 de adoração com a nossa deusa aqui Hum... O forte vai ficar aqui porque ele é útil Ou eu vou desfazer ele Vou desfazer ele, não presta pra nada Deixa eu ver... Aqui não tem por que ter um forte também Desfaz, eu não vou conseguir defender mesmo que tenha um Vamos lá Vamos pegar bônus aqui pra recuperar a movimentação Vamos continuar vindo pra cá Vamos colonizar essa região aqui A gente vai unificar a província E a gente vai poder fazer o decreto De ordem pública Hattie nos manda todos, Piers Mesmo eu, o grande rei Não precisa acreditar Pronto Agora eu posso tentar descobrir quem é que tá tentando me sabotar aqui Deixa eu ver Esse cara aqui parece que tá iniciando uma trama Não, não é aliado meu, né? Deve ser o alto comandante que tá tentando me sabotar Eu vou tentar pegar ele depois Cadê meu inimigo que tava aqui, cara? O cara parece que foi embora Deixa eu ver... Vamos vir aqui pra beirada aqui Eu vou saquear essa terra aqui Deixa eu recrutar mais gente Mais uns soldados bons aqui Eu vou saquear esse maluco aí Recrutar um cara desse aqui Será que meu inimigo vai ser inteligente E vai dar meia volta? Ou ele vai tentar nos atacar Dentro do nosso território, hein? Veremos Vamos pegar isso aqui Colonizar um povoado arruinado Veio na hora certinho esse bônus, hein? Vamos lá Amazia Poloniza Perfeito Agora a gente constrói nossa Cidadezinha aqui Deixa eu ver O burrinho da satisfação Esse burrinho vai ajudar a gente mais do que qualquer outra coisa Vamos vir aqui na corte Umas tramas contra mim Ou uma trama apenas Tem um cara tramando contra um aliado meu Acho que é esse cara aqui Tenho quase certeza É esse cara Mas vai falhar Pelo que eu tô vendo Ele não vai conseguir tramar contra mim Boa Zipalanda Decreto aqui Outpost aqui Faz o bônus com religião aqui Eu tenho duas paradas de defesa aqui, mano Eu não posso ser atacado, não Quatrocentos e pouco Quatrocentos e pouco de madeira De pedra Vamos ver se eu consigo Eu acho que eu consigo Vamos lá Deixa eu ver Você precisa de madeira, doido Vamos fazer uma defesa aqui Nível aqui Pronto Não vou ser destruído Vou ver aqui Me dá um bônus de construção Olha isso, cara Os hititas são bons demais, cara Vamos saquear a terra desse verme aqui Vamos forçar o exército dele a dar a volta aqui E nossos aliados estão fazendo merda, né Eles não estão atacando, não Cara, eu acho que é esse mal do rio Ele tem um exército bem merda Ele vai tentar me atacar Ele vai fracassar Eu tenho certeza que minha guarnição consegue atacar sem problema Vamos vir pra cá Vamos acabar com esses malucos aqui no próximo turno Vamos pegar bronze E vão ficar hit Quem quer ser vassalo? Não, ninguém quer ser vassalo, não Deixa eu ver Quem quer ser aliado defensivo? Ninguém Aliança militar Confederado? Ninguém Pais? Ninguém Pacto de não agressão? Olha Eu vou fazer pacto de não agressão com esse cara aqui Não, ele quer minha terra Sai fora, mano Sai fora Esses caras são muito escroto, velho E esse cara aqui? Ah, esse cara aqui é amigo, né? Vamos lá Pronto Tá bem longe ali E ele pode atacar meu aliado Que não é uma coisa boa pra mim Eu tenho províncias agora que eu preciso cuidar pra não revoltar, né? Se falando, eu tá com a ordem pública lá embaixo Deixa eu ver Quanto eu ganho por turno? Mais 25? Eu ganho 25 por turno Gratidão Será que isso aqui daí tem bom? Deixa eu ver Um arco Que merda Por que eu pegaria um arco? Deixa eu ver aqui Dá pra transformar esse cara aqui em arqueiro? Ih, dá Olha lá O cara virou arqueiro Ah, não é tão ruim, galera Os negócio aqui Vale a pena Legal pra caramba, mano Eu posso recrutar uma unidade aqui Ou duas assaltantes reais e ticas Mas não vale a pena Vamos lá, vamos passar Ah, peraí Esse cara que não tem nada, né? Equipa lança nele Perfeito Vamos lá Kurunta Olha, Kurunta Eu quero ser seu amigo, Kurunta Vamos lá Putz O cara declarou guerra contra a gente, mano Declarou guerra contra nosso vassalo aqui Eu vou ter que participar E olha que ele fez um pacto de dar uma agressão com a gente, né? Ainda bem que a minha índole tá idônea O cara fez um pacto de... Olha isso aqui Tá tudo vermelho agora O cara tinha feito um pacto de dar uma agressão com a gente Eu acho que esse cara vai ficar enchendo meu saco ali Vamos pegar esse exército aqui Vamos pegar esse exército e vamos correr pra cá O cara quebrou tudo aqui Quebrou meus dois prédios aqui Não tem nem o que fazer Vamos vir aqui, vamos quebrar tudo dele também Olha as unidades do cara, mano Caramba Ele tem unidades bem fortes aqui, hein? Hum Eu acho que vale a pena lutar Vamos lá, galera Uma saideira E vamos lá Eu não vou perder muito tempo Eu não vou... Ficar dividindo minhas tropas e blá 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 Eu vou só tentar fazer aqui mais fácil Vamos vir aqui Tem lanceiro aqui Mas eu acho que a carruagem consegue destruir os inimigos aqui As duas carruagens pesadas, elas... Conseguem acabar com os caras ali Mesmo eles sendo extremamente pesados, a gente acaba com eles aqui Eu vou dar aquele charge bonito e vou recuar Olha que esses caras são pesados, mano Olha que esses caras são pesados, mano Vamos lá Esses anatolianos aqui Olha isso, cara Os caras caem no chão e levantam O cara não morre, não Beleza? Agarrou um ou outro idiota aqui Se eu puder correr pra cá Vou acarruar Olha esse game Vai morrer, ficou preso Já era Esse cara aqui ficou preso a morrer Vamos lá Você e você Vem pra cá, pra frente Você vem pra cá Esse espadachinho, acho que eu vou ter que vir pra cá Não, não, não Tá muito longe, né Vamos pra cá Ah, o cara trocou Olha o machadeiro aqui O machadeiro não resiste à carruagem O machadeiro morre pra carruagem Agora sim, a vantagem voltou a ser nossa Então vem aqui Vem aqui Você e você Vem aqui embaixo O machadeiro não resiste ao charge de carruagem Vamos lá O que a gente pegar aqui A gente tem que matar os caras amuçadores frígios Olha só Vou tentar ferrar a roda da carruagem Esses caras aqui Pronto Aproveita o momento Perfeito Aproveita o momento Um aqui Atropela os caras aqui Beleza, acabamos com os caras aqui Vamos entregar Agora as carruagens tem que manobrar aqui, cara Olha isso aqui, mano Não anda Ah, mano Me deixa puto, cara Anda, carruagem Beleza, destruímos duas unidades aqui Esse lanceiro não vai pegar a gente Esse cara não vai pegar a gente não Vamos vir aqui Nossos lanceiros passaram aqui Vem pra cá Perdi vida de idiota aqui Aqui a gente está ganhando, né? Só entra Para a roda da casa Só invade aqui Nossa, a carruagem está agarrada ainda, velho Por que que ela agarra assim, cara? Boa, conseguimos sair Cara, ficou agarrado o negócio, cara Tipo, estava solta ela Da última vez que eu olhei, tá ligado? Do nada eu olho de novo Ela está presa lutando ali Vamos vir aqui Matamos os caras aqui Vocês matam aqui Vocês vêm pra cá Melhor coisa que a gente faz aqui Esses fondeiros aqui Entram aqui Vamos lá, estamos chegando aqui Humilhação total aqui Vai chegar a segunda onda de carruagem pela água aqui Vamos ver Pronto, matou aqui Terminou aqui Exterminação Exterminação Vamos ver Temos a volta aqui Acabamos com os inimigos Esse general aqui O nosso rei Quem chupaliliyuma Quem chupaliliyuma Vamos vir pra cá Olha que cidade bonita, cara Tá de parabéns, Total Faral, hein? Essa cidade é bem bonita Beleza, acabamos com os caras aqui Morreu Nossos lanceiros Conseguiram brigar muito bem aqui Vamos vir pra cá com os lanceiros A carruagem vai ter que ficar aqui Descansando agora Que a gente matou todo mundo Venha pra cá Vem pra cá Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Cadê o rei Hum, aqui deixa eu matar todo mundo Mata todo mundo aqui ataca aqui esses inimigos aqui meio que recuando a gente vai ter que matar não tem muito o que fazer e se não eles voltam e o oi 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 e o tio mas é na vida de minuto nova como é que enfrente o negócio ainda bem que nossos lanceiros são de igual para igual né nosso lanceiro palavra realmente joga lança por cima que a pegando a linha junta bielman a vermelha os caras não conseguem acertar eu vim aqui a glória e o batom o chariot o pai é um poeite pedrinhas aqui nos inimigos e tem aquela travadinha marota e vamos lá e aí esses caras vão tudo correr pronto tá tudo correndo agora já era a pedrinha tá matando os caras aqui ó e o cara correndo a gente trouxa a gente vai ganhar isso aqui vamos pra cá enquanto a gente arruma uma treta aqui no meio para cá para trás pelo amor de deus não fica que nem idiota não a lá eles conseguem isso atravessando aquilo que estão chutando os caras mas dá para ir e eu sou o suficiente uma tirar aqui e aí e a carruagem tá bem estou mandando para cá para esse lado e nossas unidades aqui com pedrinhas eu acho que dá para a gente mirar lá no meio e meu esse cara não vou fugir não é impressão minha cara foge cara e olha esse cara vai machadeiro nossa toma é boa botão para correr lá e também se a gente consegue mirar no general inimigo matando o general inimigo já era tirando vida dele né e para o caso a proteta o cara tá cara ninguém fugiu daqui você tá louco e o pés da roda é o grande espírito e bom dia aqui com a carruagem eu acho que anatoliano são perigosos eu vou achar já eles não eu também aqui com vocês o homem com a carruagem ali que é melhor cara olha isso o general inimigo ele não vem para cima o homem aqui beleza fizemos o maluco da maluco recuar aqui vamos mirar de novo vai tomar nas costas agora é tomar pedrada nas costas trouxas a carruagem chegou aqui matou perfeito carruagem para cá o rapaz da lança vem para cá e os caras não estão recuando não a recua perfeito 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 a marcha brothers e para cá vocês sai da frente né para o general poder passar aqui com os caras e oi 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 lutou né e ai aqui tá ganho talvez nos merda venha para cá não sei olha isso cara vai embora cara Ei vai vem para cá para esse lado consegui sair daqui com as unidades aqui foda vai ser olha isso aqui vamos para lá e começou a chover isso é ruim para os caras não para mim e vamos lá o supido uma consegue atacar o general inimigo a gente pode dar uma charjada nas costas aqui com a carruaia vamos charge aqui aqui é melhor vamos charge aqui aproveitar o momento e vamos lá gg no que a gente matar o general inimigo vai acabar eu tô fazendo guerra com esses caras mas eu posso fazer paz com eles depois vassalá-los né não é uma obrigação nossa fazer guerra com isso aqui é o carruagem voltou olha isso cara nossa aconteceu um bug aqui visual não sei não é isso a carruagem dona volta caramba carruagem deu 360 ali em vez de atacar o inimigo beleza acabamos com o general inimigo morreu eu acho que eu acho que é a nossa vitória agora né eu acho que é a nossa vitória aqui vamos subir aqui e vamos tomar essa região aqui é bom desistir não é o caras não desistem não doido e é o caras não tem um inimigo existindo e aí ganhamos ae vitória mano melhor do que eu esperava Tome GG Humilhação total Espoliar e ocupar eu acho besteira, mano Olha, seria uma boa, né? Vamos lá Conseguimos Conseguimos uma região com bronze Finalmente Eu não vou deixar o meu reino ser tornado Deixamos a mulher do cara chorando Vamos pegar isso aqui Isso aqui é melhor Lívio de recrutamento pra todo mundo O que é isso aqui? Alface, olha isso Mal de bom de obra na província Interessante Olha Dá até pra fazer umas paradas de defesa aqui, né? Mas acho que eu vou fazer o de influência Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Vejo vocês no próximo episódio de Total War Troy Total War Faraó Onde estaremos conquistando essa região aqui da Ansira Enquanto a gente protege o que é nosso dos nossos usurpadores aqui The Blade of Hot Tea Ui E aí E aí E aí